Música Pessoas enlouquecendo, pessoas enlouquecendo pelos cantos do mundo Vai chegar novo ano, vai chegar novo ano Música Pessoas enlouquecendo pela chuva, bebendo o peito louco Pessoas bebendo pela estrada, correndo pelo outro Quatro pelandres, o ato do assidório As pelandres, o ato do ato do fio Pessoas na droga, fazendo loucura Pessoas nas drogas, fazendo loucura pela estrada Chegadíssimo, meu amigo Fale com isso, reflita bem Você tem consciência Quando uma pessoa é morta Naquela pessoa há muitas esperanças E você não vê São os filhos, parentes, amigos que gostam dele E se você matar qualquer semana A esperança morre A tristeza bate no coração E você fica preso pela sua própria consciência Deixa disso, amigos Tire em paz com a consciência língua Música Não roube o povo Se quer um centavo E você tenha coragem de trabalhar Resta mente mostrar Para o povo que você cantar A paz, consciência livre.